Fala pessoal, em resposta a um vídeo sobre eletricidade do meu canal, fizeram a pergunta o que são essas bolinhas laranjas aqui em fios de alta tensão, aqueles que cortam em rodovias e estradas nossas. Bom, aqui perto não dá para ver, aqui perto de onde eu moro nenhum desses, porque senão eu ia lá filmar, mas o que eu tenho para falar para vocês é que essas bolas laranjas, ou vermelhas em alguns casos, elas são colocadas nesse fio como alerta para pilotos de aviões, helicópteros. Imagina só, o cara está pilotando e por algum motivo ele precisa fazer um pouso de emergência. Ele vai claramente escolher uma estrada, e ia ser bem difícil identificar lá de cima uma área livre de fios de alta tensão, porque senão se ele pousar em cima de bater um desses fios, o estrago vai ser bem maior. Então é para isso que essas bolinhas estão lá, para avisar pilotos aéreos aí de que existe ali cabo de alta tensão e que ali não é recomendado fazer um pouso de emergência. Outra função também que acaba agregando aí nessas bolinhas é de atrair raio, então ela vai isolando aí as descargas de raios por segmento, deixando aí uma rede um pouquinho mais segura. Então, resposta pessoal aí, espero ter ajudado. E caso de outras dúvidas, vai deixando aí nos comentários. Alguns comentários eu acabo não tendo tempo para responder, mas tenho certeza que eu vou lendo todos eles. Então, valeu e até a próxima.